Olá queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Eu sou Samuel Mariano e esse é mais um quadro do Comendo Bíblia. Isso mesmo que você ouviu. Deixa eu falar com vocês antes de falar qualquer coisa aqui da Palavra de Deus. Esse vídeo aqui, ele pode ser monetizado para a obra missionária. É só você olhar esse dedinho aqui do like, aí você dá um like, vai lá. Na hora que você der o like do gostei, automaticamente você está contribuindo para o Projeto Quero Almas, que está no sertão nordestino inteiro. Bom, hoje nós temos uma Palavra de Deus para entregar para todos vocês, famosos telespectadores. Rapaz, eu falei bonito agora, não foi? Telespectadores. Gente, é o seguinte, eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 6, versículo 6, diz assim. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Bom, gente, falar dessa passagem bíblica, para mim, é maravilhoso, porque as pessoas se pegam muito no ato do milagre, as pessoas se pegam muito na hora em que o paralítico levanta. Mas, na verdade, eu aprendi a examinar o texto junto com o contexto. A Bíblia diz que era, era a hora nona, a hora nona, era as três horas da tarde. Estava indo para o templo Pedro e João. Eles estavam indo para o templo, a hora nona, e a Bíblia acrescenta dizendo, a hora da oração. Pensem comigo aqui, o que há de errado nisso? Nada. O que há de errado em dois homens irem, eu acho até um milagre, né? Dois homens indo para um ciclo de oração, às três horas da tarde. Quer saber, gente? Existia uma igreja que orava, estava ali uma igreja fervorosa. E você pode perceber que a igreja que ora, ela é fervorosa, a igreja que ora, ela tem dões, a igreja que ora, os ministérios são desenvolvidos. Mas até onde vai esse fervor da igreja? É a pergunta que eu quero lhe fazer hoje. Até onde vai o fervor da igreja? Porque a igreja ora, a igreja é fervorosa, os dois apóstolos estão subindo para o templo, para a hora da oração, está tudo certo. Só tem uma coisa errada. O que acontece dentro do templo, não reflete fora. É uma igreja que tem poder dentro das quatro paredes, mas quando o assunto é um paralítico que está na porta, eles não têm poder para levantar. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque nós estamos, parece que, vivendo exatamente esses dias. Estamos vivendo em dias que dentro dos templos, dentro das quatro paredes, nós somos fervorosos, nós damos aleluia, nós falamos em línguas, e tem a turma do macha, tem a turma do teté, tem a turma de tudo. Mas parece que quando termina o momento do culto, já não somos mais aquilo, porque aquilo que estávamos sendo dentro da igreja, eles não refletem lá fora. O poder que temos dentro da igreja, já não serve para levantar um paralítico, que quer saber, quer saber uma coisa? Não está muito longe. O problema dessa fala chamada missões, que a gente tanto fala, é que a gente espera uma missão longe, mas na verdade o paralítico está na porta. A gente espera uma missão, vamos fazer missões, quer que a gente associa na hora? África, Indonésia, Europa, Estados Unidos, e na verdade existem paralíticos que estão na porta. E o poder que a gente recebe dentro das quatro paredes, parece não ser suficiente, para trazer o paralítico para dentro da igreja. Isso me dói muito, porque a gente fala sobre missões, a gente até contribui para missões, mas na verdade as missões estão batendo na nossa porta. E quer saber de uma coisa? O paralítico foi colocado na porta chamada Formosa. Essa porta não é colocada no nome Formosa à toa, ela de fato era linda. Qualquer dia desse coloca no Google aí, Davido, o professor da gente. Quando você puder, coloca lá como era a porta Formosa do templo. Aí você vai ver que de fato o nome condiz. Isso quer dizer o que para a gente, Samuel? Amigo, quanto mais Formosa a porta do templo, quanto mais formoso o templo, quanto mais sofisticado, mais paralíticos ele vai atrair para a porta dele. A igreja pode sim, o templo, ou melhor, o templo pode sim, ser sofisticado, mas essa sofisticação só pode existir quando pessoas forem alcançadas antes das paredes. O problema é que a gente está se preocupando com as paredes e gente continua na porta do templo. Não, mas tem que ter não sei o quê, tem que fazer não sei o como, e na verdade a gente se esquece de cuidar de gente. Deus, Deus se alegra sim. Eu não acredito que Deus não se alegre com uma construção de um templo, com o crescimento de uma denominação. Acredito que Ele se alegra, mas Deus se alegra mais quando a gente está vindo a esse templo que a gente tem um tempinho de parar, para observar que tem alguém que perdeu tanto a esperança de ser curado que em vez de pedir cura, agora está pedindo dinheiro. E na verdade, Pedro e João olham para ele e eu acho lindo essa expressão. Ele diz, eu não tenho prata nem ouro. E na verdade, Pedro e João não estavam dizendo que estava liso na linguagem da gente. Pedro e João não estavam dizendo que estavam sem dinheiro. ele estava dizendo, eu não vou lhe dar aquilo que os outros te dão. Eu não vou fazer aquilo que os outros fez. Ah, mas todo mundo que passou por aqui, alto lá, eu não sou todo mundo. Não porque fulano veio aqui e cantou desse jeito, problema de quem veio, eu não sou todo mundo. Não porque fulano veio aqui e falou desse jeito, problema de quem veio, eu não sou todo mundo. Eu sou alguém que está passando, parando e dizendo, olha para nós. E na hora que as pessoas olharem para nós, nós vamos dizer a eles, eu não sou todo mundo, eu não vou dar o que todo mundo lhe deu, porque hoje eu tenho algo que poucas pessoas têm. O que? Autoridade, poder, graça. É aquilo que eu recebi do Senhor, é isso que eu estou te entregando. Em nome de Jesus, eu acho lindo isso aqui. Pedro, apesar de estar cheio de Deus, apesar de estar lotado de Deus, como diz a Ruth Oliver, a nossa missionária lá em Quijing, ele não usa o nome dele. Ele poderia dizer em meu nome, em nome de Pedro e de João. O que está faltando na nossa geração é isso. A gente usa o nome do apóstolo, a gente usa o nome, sei lá, do nosso pastor, a gente usa o nome de tanta gente durante o culto, durante certas coisas, que é tanto nome que aparece, na verdade, o nome de Jesus, parece que ele só vem na hora que a gente precisa de alguma coisa. Mas o principal do Evangelho, não é à toa que quando a gente estuda teologia, a primeira aula é essa, a Bíblia é um livro cristocêntrico. É tudo que a gente estuda é isso. Mas parece que o nome de Jesus, ele está ficando para trás, é mais fácil falar no manto, é mais fácil falar na rosa, é mais fácil falar nos sete dias, de não sei o que lá. E o nome de Jesus, parece que é usado tão pouco, gente, o nome de Jesus, quando é usado, não precisa de artifício. Eu ouvi uma palavra do pastor Nilson Gomes, meu amigo, que ele falou, e eu parei para pensar, quando você associa qualquer coisa à cruz, associa qualquer coisa a Cristo, você está tirando o efeito do poder de Cristo, e do poder da cruz. A cruz não precisa se associar com ninguém, nem com nada. A cruz não precisa de amuleto, o nome de Jesus, ele não precisa do nome de Mariano depois. O nome de Jesus, ele é suficiente para dizer em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Isso é glorioso. Mas o mais glorioso, além de usar o nome de Jesus, porque tem gente que usa tanto o nome de Jesus, que esquece o resto do detalhe da história. E qual é o resto do detalhe da história? É que ele diz em nome de Jesus o Nazareno, levanta, mas observa, e Pedro e João, estendendo a mão, ajudou a levantar. Ei, tem muita gente que quando a gente fala de missões, a história é essa, eu estou orando, amém, mas oração só não resolve, tem gente com fome. que qualidade de missões é essa, que a gente vai para lá dizer que Jesus te ama, Jesus te ama, não enche barriga, gente. Que missões é essa que a gente está fazendo? Eu parei para pensar e perguntar, puxa vida, por que o candomblé, ou outras coisas aí, no nosso sertão nordestino, é tão forte, eu descobri por que é. É que pessoas fazem trabalho num terreiro, pagam uma boa grana, daquela boa grana, o pai de santo, divide aquele dinheiro para ele, e o resto ele compra comida, para quem está passando fome. Não é à toa que quase todos, os pais de santos, pai de santo não, pai de santo sou eu, que sou pai de Juninho e Rebeca, os macumbeiros lá, eles, eles são chamados de padrinho, o pessoal pede bênção para ele, e a gente pergunta, do que se dá isso aí? Do que se dá? Se dá de um social bem feito, se dá de mão estendida, se dá de fome que ele matou lá atrás, se dá de uma cesta básica que ele levou para ajudar pessoas. A gente fica muito na história do nome de Jesus, do nome de Jesus, e a gente esquece que para pessoas se levantarem, eles estão esperando da nossa mão uma ajuda, e ficar de pé. Qual é o problema da gente estender a mão para alguém? Qual é o problema de nós dividirmos nossa feira? Qual é o problema da gente tirar uma contribuição do nosso salário? Qual é o problema da gente pegar alguma coisa que a gente tem e doar? Qual é o problema da gente ofertar na vida de alguém? A questão é essa. Nós nos aprofundamos no nome de Jesus, porque o nome de Jesus, e a gente esquece que só o nome de Jesus não vai matar a fome de pessoas. Existem pessoas que estão esperando a sua mão estendida. Essa é a palavra que eu trago hoje para você. O poder de dentro do templo não vai resolver muita coisa. Esse poder só vai resolver quando você tirá-lo de dentro, ou melhor, tirá-lo de dentro da igreja e levá-lo para fora. As pessoas lá fora é que precisa ver o poder que recebemos dentro do templo. Deus abençoe sua vida, seja você agora transformado por essa palavra, que a sua mente se abra, que os seus olhos se abra para o campo missionário, que os seus olhos sejam abertos este dia, para que a sua vida seja um canal de missões para o mundo. Deus te abençoe. Um forte abraço. A gente se encontra. Compartilhe esse vídeo, pois essa palavra precisa chegar para mais pessoas. Deus abençoe sua vida. Beijo no coração. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Legenda Adriana Zanotto